Fala galera, estamos aqui na Feirinha da Concórdia, hoje na entrada do Lago da Concórdia 107. Vamos ver mais algumas novidades? Pessoal, estou aqui na Carol Modas, na Feirinha da Concórdia, e a Liliane vai me ajudar a me explicar um pouquinho mais sobre esses shorts aqui que estão falando que está saindo pra caramba. Então pessoal, tem esses shorts com lycra, são os lançamentos, né, com aplicações, e eles estão saindo num preço super baratinho de 40 reais. 40 reais, e se a pessoa quiser levar com esses cintinhos aqui que são super bacanas? Tudo isso por 40 reais, e tem preço de atacado também. Tem preço de atacado? Então isso daqui é 40 reais com cinto e ainda tem desconto? Já tem desconto. Meu Deus, você não pode perder isso daqui, vem aqui pra Feirinha da Concórdia, Carol Modas, que a Liliane vai te atender super bem. Estou aqui no Cacá Modas, eu vim buscar referências pra aquela mulher que tem estilo. E hoje eu estou aqui com a Maria, porque o Cacá está na França, buscando referências pra trazer aqui pro público. Maria, me fala o que o pessoal está procurando aqui na Cacá Modas. A tendência agora é essa blusinha de amarrar, a gente tem tanto estampada como lisa, da numeração do P ao G. Que bacana. E essa tendência aí de moda de estampa de floral, hein? Está vindo com tudo, viu? Aproveitar o verão, está chegando. Que legal. Inclusive temos tamanhos grandes também, do G1 ao G4. Pra quem tem dificuldade de achar essa numeração, pode vir aqui com a gente. E qual é o menor preço que você tem aqui? Se tratando do plus, seria no valor de R$ 25,00, que é malha. Aí a gente passa pra viscose, crepe, peças mais arrumadas, que são de R$ 35,00 a R$ 38,00. Mas no atacado a gente consegue negociar. É muito bacana. Pode vir aqui na Feirinha da Concórdia, no Cacá Modas, que a Maria e o Cacá vão te ajudar. Pra malhar precisa usar roupa cara? Tá enganado. Aqui na Mavip você não precisa gastar muito pra ficar na moda e malhar bonitão. Vamos lá. Hoje eu estou aqui com a Paula, que vai me ajudar a falar o que o pessoal está mais procurando aqui. Os conjuntos. Os conjuntos. Que cores que o pessoal mais usa aqui? Mais colorido. Mais colorido. Então essas cores mais nenhum é o que está pegando, né? Isso. E quais os tamanhos que você tem? Do P ao GG. Do P ao GG. E tem cores sólidas, tem estampado. Então vem aqui pra Mavip, que você vai conseguir precinhos baratos e malhar bonitão ou bonitona. Arrasar na academia. Estou esperando você e a Paula também. Vem pra Mavip. Pessoal, como vocês sabem, aqui na Feirinha da Concórdia são mais de 1.500 bancas. E você que está procurando moda infantil, achou. Chama Paraíso do Conjunto. Tem moda a partir de R$13,00, pessoal. Você encontra tudo pro menino, pra menina, pra todo mundo. Estou esperando vocês aqui. Acabei de chegar aqui na Dija Langerie Moda Praia. E essa é pra mulher que quer ficar lindona na praia e desfilar com modelos lindos. Olha esses conjuntinhos, pessoal. Moda floral, estampada, estampa de bolinhas e look listradinho. Pessoal, sabe quanto que é esses conjuntinhos? R$40,00. Sou muito criativo, gosto de montar o meu look. Então cada peça você paga R$30,00. Vou pagar em dinheiro R$25,00. Você pode escolher qualquer peça, monta seu conjunto e vai desfilar na praia que você vai ficar muito linda. Estou esperando você aqui na Dija Langerie Moda Praia.